PGR, PCMSO e ITCAT. Quais documentos o técnico de segurança pode elaborar? De forma simples e objetiva, desses três documentos, apenas o PGR. Porque a NR1 não traz no seu texto, a nova NR1, nenhuma especificação com relação ao profissional que vai assinar o documento. O que a NR1 traz é que a responsabilidade pela elaboração do PGR é da organização, ou seja, é da empresa. Já o PCMSO, a NR7 é clara. A elaboração do documento fica sob a responsabilidade de um médico do trabalho. Com relação ao ITCAT, toda a legislação previdenciária que preconiza e exige a elaboração desse documento, eu estou falando de lei 8213, de decreto 3048, instituição normativa número 128, Toda a legislação previdenciária, ela exige que a elaboração desse documento do ITCAT seja responsabilidade de um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Fechado? Um grande abraço a todos e falow!